Ah, o bom filho a casa torna, é claro, muito boa tarde pra você, demoramos mas voltamos, chegamos a Point Jeans, onde você faz a sua moda, onde você encontra tudo que é novidade, devo dizer o seguinte, é atacado, é varejo, seis vezes no cartão e você, viu, presta atenção, calça a partir de R$ 69,90, multimarcas, já falei que é atacado e varejo, multimarcas, tem Lee, tem Hangler, tem Opnus, tem Max Demin, tem Lijores e muitas outras marcas que você encontra aqui, e agora chegou, além da Cecília que voltou, chegou quem? A marca Ousare, gente, uma marca maravilhosa, um jeans maravilhoso com elastano, a gente separou pra mostrar pra vocês, super estica, tem aquele skin que vocês amam, que é bem justinha, tá? Ó, aqui a gente tá mostrando inclusive bermudas e camisetas, você começou vendo camisetas Red Nose, aqui vai ver mais com sugestão de bermudas, essa aqui já não vai estar mais disponível, porque o Boni tá levando pra ele, a Cecília já chegou como boa vendedora aqui aí, como boa conhecedora de quem passa a comprar aqui, ela falou a sua cara, é ou não é, Cecília? É verdade, e nossa, tá maravilhosa, gente, eu tô apaixonada por essa bermuda, e o Boni vai levar essa, né, mas tem mais, hein? Tem mais, além de outras cores, eu queria que você falasse da numeração, aqui vocês trabalham com numeração a perder de vista, né? Isso mesmo, a gente trabalha do 34 ao 64 na calça jeans, bermuda masculina do 34 ao 56, tá? E do feminino também, depois a gente tem do 34 ao 56, de bermuda e shortinhos também. Gente, chegou muita novidade, então corram aqui na loja. Ó, o Lucas tá mostrando inclusive pra vocês, você já passou, viu o cinto, viu camisas, agora a gente tá mostrando shortinhos, vamos aqui pra frente, Cecília? Só pra dar um, pro pessoal de casa ver, pra você, independente de onde você estiver assistindo, a qualidade e os modelos, são diversos os modelos, diversas as lavagens, e o mais importante, diversos os tamanhos também, né, Cecília? Isso mesmo, gente, agora verãozão aí, né, chegou bastante sainha, tem muita coisa linda. Viu, além desses que a gente tá te mostrando, aqui atrás tem muito mais, olha cada, olha, a Cecília tá boa hoje, diga lá, Cecília. Gente, olha essa sainha, que maravilhosa, tem muita sainha curta, tem as compridas também, olha. Isso que eu ia falar, quem quer uma maiorzinha também tem. Também tem. Se quiser sem rasgo, também tem. Também tem, gente. Não é rasgo, eu sei que não é esse o nome, mas você encontra todo tipo de lavagem, ó, vai dando uma olhada, tá vendo? Da mais tradicional, até as mais ousadas e inovadoras, como essas que a gente tá colocando na sua tela. Pra combinar com tudo isso, temos novidades também aqui em blusinhas, todos os tamanhos você mulher se encontra aqui. Isso mesmo, gente. Olha, eu coloquei só essas polo, que tá muito bonita. Além delas, tem as blusinhas de alcinha basiquinha, tem camisetas dali também. Ou seja, tem tudo, no atacado e no varejo, pra você poder aproveitar. E tem que aproveitar. Você que mora na região, aproveite, venha no sábado, pela manhã não tem problema. Faça suas compras no atacado, revenda na sua cidade e continue ganhando dinheiro, porque aqui você encontra calças jeans a partir de R$ 69,90. Falando em calça jeans, olha aqui o mix que a gente separou pra você. Tem do tradicional ao jeans color, ao jeans rasgado, não é isso, Ceci? Isso mesmo, gente. Tem muitos modelos, né? Aqui a gente tá mostrando alguns, então é mais ou menos assim, ó, tá vendo? Tem o rasgado, tem o color, tem o jeans padrão, tem o color e tem esse aqui, ó, que o Boni tá usando, que por acaso não é daqui, é lá da Multi. Mas é tudo a mesma coisa. Você que mora do outro lado da cidade pode ir até lá, você que mora pra cá, você que quer estacionamento amplo, você que quer fugir do trânsito, vem até a Cecília, vem até a Point Jeans, que fica aqui, anexo a um posto São Pedro, um dos que tem combustível mais barato do Brasil, você chega, ó, quanto lugar pra estacionar tranquilamente, ar-condicionado de boa. E volto a dizer, pode parcelar no cartão de crédito em até seis vezes sem juros e pode levar pra sua cidade e revender. Enquanto o Lucas mostra mais um pouquinho da loja, que tem Natura Pronta Entrega, tem acessórios pra você, tem bermudas de moletom, a mulherada vai se apaixonar pelas novidades que tem pras mulheres em shorts e saias, em moda verão e tudo mais. Eu de você não perderia tempo e viria correndo para a Point Jeans, porque aqui tem tudo o que você precisa, tudo o que você e sua família precisam, com um bom preço e a qualidade lá em cima. O preço é lá embaixo, a qualidade é lá em cima. Pode vir que a Cecília vai te atender muito bem e daí você não vai parar mais de vir até aqui. e caso queira, tem vale-presente também pra você dar pra quem quiser. Tem, ficou na dúvida, não sei o que levar, sendo ou não sendo presente, só porque vale a pena pela qualidade, deu vale-presente, a pessoa vem aqui e se diverte e aproveita com a qualidade que você só encontra aqui na Point Jeans. A gente tá te esperando, pode vir de segunda a sexta. Tchau, tchau.